Olá pessoal, eu sou o Edson Lopes, trabalho na Iara com inclusão e diversidade, quase 20 anos trabalhando com esse tema e também dentro de recursos humanos com áreas voltadas para pessoas e também sou líder de recursos humanos na Eternamente Sou, ONG voltada para velhistas LGBTs. Quero convidar todos, todas e todos para conversar sobre essa interseccionalidade, dialogar o que o mercado de trabalho tem feito, quais são as nossas potencialidades com relação a velhistas LGBT no Brasil. Conto com a sua participação.